Vocês encontrarão a transmissão inteira da Europa Pro no canal da Max Titânio. Salve galera! Rosalvo Gomes, bodybuilder, estudante de educação física bacharelal e eu estava ansioso por essa estreia do Ramon aí na liga profissional. Excelente apresentação, perfeita na minha opinião, gostei demais, boa escolha da música e o físico nem se fala né, impressionante como sempre. E o Ramon acabou ficando no top 2, porém gostinho de top 1. Bom, tá aí o resultado galera, o Ramon acabou ficando no top 2 do Europa Pro aí, mas gostinho de top 1, na minha opinião, ele seria o campeão da noite. Qual que é a opinião de vocês aí? Deixe nos comentários. Pra mim o Ramon teria sido campeão, porém ele ficou top 2, mas com gostinho de top 1 aí, na minha opinião ele era o campeão da noite, né, teve alguns detalhes que dava pra ter consertado, o pessoal questionou muito dele não contrair as pernas o tempo todo, esquecer das pernas, mas o físico dele estava impecável, a apresentação é impecável. Com certeza foi uma excelente estreia do Ramon aí na liga profissional. Bom galera, o que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Deixo um comentário de vocês aqui embaixo. Porque eles são 1 e 2. Wow, vocês concordam comigo?